Música Bom dia a todos Havendo um número legal sobre a proteção de Deus Declaro abertos os trabalhos Cumprimentando o deputado Mink Deputado Aélica, deputado Luiz Paulo, deputado Fred Eu queria pedir Licença antes de iniciarmos Por uma questão de ordem Na semana passada a gente Não sei se foi na passada ou na retrasada A gente votou um PL, inclusive de minha autoria Que era sobre a questão Da publicidade das Das bets Dos sites de aposta Nos equipamentos esportivos A gente votou e tal Mas eu lembro muito de uma fala Do deputado Carlos Mink Que vossa excelência já tinha sido visionário Isso, mas vossa excelência Trouxe naquele mesmo dia Uma reportagem que tinha saído Deputado Luiz Paulo também mencionou Sobre a evasão de Divisas de recursos do Rio de Janeiro Uma matéria da Fê Comércio Uma entrevista com a Fê Comércio Dois bilhões de reais saindo da economia do Estado E aí Por conta da nossa discussão na CCJ Eu recebi Foi matéria em alguns jornais E eu recebi Algumas mensagens Relatando algumas questões relacionadas A Lotergi E aí deputado Luiz Paulo Me parece Eu não aprofundei Sobre o tema Mas Há uma regulação nacional Que impõe regras de credenciamento Dessas empresas E há uma regra estadual Que também cria o seu regramento Seus critérios Para o credenciamento dessas empresas E aí A acusação Que fazem É de que está tendo Seletividade na Lotergi No credenciamento dessas empresas Algumas empresas estão lá Há algum tempo Não são credenciadas E outras empresas Dentre elas Uma que está no epicentro Do escândalo aí Que envolveu blogueira Youtuber Foi credenciada em 48 horas Há algumas empresas Sediadas no Rio de Janeiro Ou seja Eu não estou nem entrando na Seara Se O jogo tem que ser estimulado Liberado Não tem que ser liberado Eu tenho minha opinião formada Já falei aqui Sobre a questão do vício Do eventual prejuízo à economia No caso do Rio de Janeiro Não tem prejuízo direto à economia Mas É um caminho Para lavagem de dinheiro A gente sabe bem disso Inclusive Ontem No Senado Federal Ingressaram Com um pedido de CPI Assinado por 30 senadores De todos os partidos Da esquerda E da direita Mais uma Tem uma presidida Pelo senador Romário Sobre Fraudes Nos Jogos E essa outra É sobre Evasão de divisa Sobre Lavagem de dinheiro Ou seja O tema Está realmente No No calor Do momento E há esse relato Agora Em relação A Loterre Que aí nos Cabe E aí eu ia fazer Uma questão de ordem Para o encaminhamento Como já existem Outros PLs Versando sobre o tema De apostas Eu Não é uma baixa Indiligência a Loterre Porque eu acho que a Loterre Não merece nem esse respeito Da gente baixar algo Indiligência Mas ia sugerir Que nós Fizéssemos Uma Um requerimento De informação Talvez Em nome da CCJ Para que a Loterre Nos explique Como se dá O critério Como Aconteizando Esse processo De credenciamento E Aconteizando Essa questão Da regulação Vossa excelência Me dá uma parte Brevíssima parte Primeiro dizer o seguinte Do lado judicial Houve Uma empresa Que ganhou Num primeiro momento Mas perdeu Depois A ideia De que Esse credenciamento Essa legalização Pela Loterre Daria direito A Atuação Nacionalmente E logo em seguida Se não me engano A AGU Recorreu e ganhou E caçou Essa decisão Eu acho Que Baixa Indiligência Realmente Não merece Exigir Informações Com certeza Que sim E Avançar Nesse tema De alguma maneira Botando em discussão O seu E algum outro Parecido Eu acho Que é urgente O Rio realmente Poderia marcar isso Eu termino Essa minha questão Vejo que o deputado Luiz Paulo também Quer falar sobre esse tema Saudando Vossa excelência Que de volta Exclusivamente A CCJ E marcando Que apesar Das nossas Conhecidas Divergências Ideológicas Vossa excelência Mesmo candidato Não deixou Uma vez De presidir A CCJ O mesmo Não aconteceu Com vários Outros candidatos Que até É natural Se dedicaram Praticamente Exclusivamente A sua candidatura O que Para alegria Dos CCJ Os roteiros Ou seja Os assíduos Felizmente Não houve Esse lapso Nem do vice Nem do candidato A vice Diga-se Registre É verdade Que resistiu Assinar Aquele documento Crítico Ao Papa Francisco Eu fiz Eu fiz Eu fiz A reflexão Católica Também Voltei Atrás Me convenceu Fred Pacheco Me convenceu Mas antes de passar a palavra Deputado Luiz Paulo O mérito é de todos nós Porque não obstante Eu estar numa candidatura Diretamente Deputado Fred Também Mas todos nós Estávamos envolvidos Em candidaturas Pelos 92 municípios De alguma forma E Entretanto Mantivemos aqui A assiduidade Então parabéns Coletivo aí Para todos os CCJ Oteiros Deputado Luiz Paulo Presidente O deputado Carlos Mink Colocou em parte Aquilo Que eu ia fazer Que são as demandas judiciais Porque de outro lado Também li nos jornais Que houve uma decisão judicial Que a Loterde pode regulamentar Independente da regulamentação nacional Perfeito O que é um Um baralho mais complicado ainda Então Caberia No meu entendimento Para a gente se aprofundar melhor Um requerimento de informação Mas que ele abordasse As decisões judiciais Sob regularização Perfeito O que cabe Por decisão da justiça A Loterde O que cabe A União Qual é o processo judicial Que decidiu isso Se está em fase Recursal Se não está E por óbvio Por óbvio Esta decisão Que o Mink falou Ora Se tem uma Regularização nacional Outra local A regularização do Estado Não vale para o país É quase vovó Viu a uva E aí aproveitando o ensejo Na mesma requerimento de formação Qual é o regulamento Que eles utilizam Para fazer as regulamentações Das BETs no Estado Se é protocolo Que documentação necessita Qual é o critério Para que a nossa análise Possa ser melhor Que cuidados exigem Em relação a prevenir Vícios, desvios Para que aí a gente possa Nos nossos projetos de leis Exatamente Ser mais preciso No tema Acho que isso que é muito melhor Do que Mandar para a Loterde Opinar Até porque Ela não é Órgão Opinativo Ele é requerimento De informação Com esse desenho Acho mais positivo E de fato Concordo Acho que Nem cabe a Loterde Essa posição De ser consultada Na verdade Ela tem a obrigação De nos informar Porque ainda vou além Deputado Luz Paulo Acho que já ficou claro Pelo menos a minha opinião Em relação a BET Quero ser restritivo Quero impedir Publicidade E tudo mais Acho que é um problema grave Não só de evasão Potencial lavagem de dinheiro Mas sobretudo O vício A saúde Do Fluminense Mas ainda vou além Parafraseando Vossa Excelência Não me causaria espécie Se obsessores do Quinto Andar Também estivessem estendendo As suas garras Para os sites de aposta Porque essa notícia De que está havendo Semetividade No credenciamento De determinadas empresas Em detrimento de outras Me parece Mais uma forma Mais um ardil Desses obsessores aí Tentarem Buscarem Alguma facilidade Presidente Onde tem jogo Tem dinheiro Onde tem dinheiro Tem obsessor É inexorável Inexorável Então Fique consignado Eu não sei nem se é presidente Se é presidente Se é homem Se é mulher Mas Não sei a quem está ligado também Talvez ao próprio Quinto Andar Talvez esteja ligado Aos próprios obsessores Do Quinto Andar Mas fica aqui O alerta Que o presidente da Lotergi Nos deve explicações Então vou Botar em deliberação aqui Aqueles que aprovam Requerimento de informação Senhores que aprovam Requerimento de informação Demoração como estão Estão aprovados Por unanimidade Eu sugiro Na linha do E o nosso Fernando Providencia o texto A gente troca Uma minutinha O presidente Amorim Nos termos do Luiz Paulo E também no que eu falei No que o vossa excelência falou Eu sugiro Doutor Fernando Amorim Que inclua Todas as medidas Para prevenir vício Prevenir desvio Que medidas tem tomado Que exigências tem feito Quem está na fila Quem foi Quem não foi Quantos foram Dos que pediram Credenciamento Quantos foram Aceitos Quantos não foram Que argumentos Etc Para apertar Bastante E muita oração Para livrar dos obsessores O jogo também Eu já vi esse filme Na Lotergi Imagino Imagino Aqui mesmo na alerja Imagino Bem vamos lá Item número 1 da pauta Emendas de plenária OPL 637A de 2011 De autoria dos deputados Bernardo Rossi e Luiz Martins Em que fica instituída A presença de nutricionistas Nas equipes das instituições Públicas e privadas De ensino fundamental e médio Localizadas no âmbito Do estado do Rio de Janeiro O parecer é favorável As emendas 1 e 2 Favorável com subemenda Emenda 3 Concluindo por substitutivo Em discussão Não havendo quem queira discutir É encerrada a discussão Só um pequeno Pequeno ajuste Está tudo certo É que na verdade Como já houve um substitutivo As emendas são ao substitutivo Deveria ser o 637A Porque na verdade A gente está modificando Um substitutivo que já existe Eu cantei o 637A Emendas de plenário O projeto 637A de 2011 Ah, então aqui Aqui embaixo está certo Em cima que estava 637A Não, tudo bem Vamos lá Só para deixar claro 637A de 2011 Está bom, está certo Obrigado pelo alerta Senhores que aprovam permaneção Em votação Senhores que aprovam permaneção Como estão aprovados 2 da pauta Emendas de plenário O projeto de lei 1744 de 2012 De autoria do deputado Paulo Ramos Que dispõe sobre a prática Da atividade de educação física Nos estabelecimentos de ensino Públicos e particulares No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Parecer é favorável Emenda 1 Prejudicada a emenda 2 Pela aprovação da emenda 1 Contrário às emendas 3 e 4 Concluindo por substitutivo Em discussão Presidente Eu no dia de ontem Em plenário Eu recebi o Presidente Do conselho de educação física Que veio com um projeto na mão Eu não sei quem Eu não levo mais quem é o autor Não sei se é o deputado Munir Sobre Ter três aulas semanais De educação física E esse projeto aqui No artigo Primeiro Ele fala em dedicar Três horas semanais Na prática do caso Da atividade física E botando deverão Dedicar E eu Ao ler esse projeto Eu coloquei lá Para o pessoal do Do conselho Que o parlamento Não poderia Determinar Então Para mim ser coerente Com o que eu falei Ontem Eu queria ver se Vossa Excelência Me concedia a vista Para uma sessão Para mim fazer um ajustamento Nessa Nessa redação Do meu companheiro Paulo Ramos Só uma coisa rapidinha Deputado Luiz Paulo Eu me lembro Esse projeto Paulo Ramos Tem 12 anos Eu me lembro De debates No plenário Com emendas Vossa Excelência Participou desse debate E tinha frente Havia uma frente Que tinha de uma posição Tinha outra posição Eu me lembro Que foram acirrados Debates sobre isso Mas era na academia Só nas escolas Era eu Conte Atila Nunes Verdade Esse é nas escolas Mas esse não é exatamente O mesmo assunto Não, não Aqueles eram nas academias E esse é na escola É na escola Então vamos ao projeto Do item 2 Com vistas ao gabinete Deputado Luiz Paulo Passamos então Passemos então Ao item 3 Emendas de plenário Ao projeto de lei 86A de 23 De autoria Do deputado Ottoni De Paula Pai E da deputada Indy Armelau Que dispõe sobre A criação do programa Além dos olhos Com o objetivo De capacitar profissionais Para identificar Sinais de abuso moral Físico e sexual Em crianças e adolescentes E da outras providências O parecer É favorável As emendas 1, 2, 3, 4 e 6 Favorável Com subemendas Glutinativas Emendas 5 e 7 Concluindo por substitutivo Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Só para declarar Presidente Declaração de boa Deputado Migue Não, que várias das emendas Nós que apresentamos Que a gente concorda Plenamente com o projeto E a gente fez Algumas emendas Adequando Colocando Outras atribuições E outros olhares E várias delas Foram aprovadas Pelo que Agradeço a relatoria Passemos Passamos então O item 4 Da pauta Projeto de lei 659 de 23 De autoria Da deputada Élica Takimoto Que declara Patrimônio histórico Cultural e turístico Do estado Do Rio de Janeiro A livralia Bela Epoch E da outras providências O parecer é contrário A emenda Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Deputada Élica É chique Bela Epoch Muito chique Bela Epoch Realmente O Anselmo Góes Ia dizer Mas como Bela Epoch É um manípulo Mas eu acho Que a deputada Élica Tem a obrigação De uma vez Aprovado esse projeto Da próxima vez Trazer Alguns livros Da livraria Para os membros Da CCJ Todos em francês Todos em francês É uma única livraria No bairro do Meier Que inclusive Pegou fogo Uma livraria de rua Que pegou fogo Que fizeram Apareceu em várias mídias Enfim O idealizador Da livraria É um bom militante Resistente Adora literatura E é um espaço De cultura ali Que ficou toda Naquela rua Ali em volta Da livraria Então acho O título Cabível É isso Lá na Bela Iniciativa Lá na livraria Tem o livro Que Fé De Vladimir Lenin Aí eu tenho que Uma pergunta difícil É o clássico O café Certamente tem Clássico É que o Mickey Lembrou logo Clássico Anuncio Anuncio Número 5 Da pauta Emenda de plenário Aliás Um parênteses Deputado Mourinho Deputado Luz Paulo Essa pergunta A esquerda Depois de um resultado Não muito Satisfatório Está se fazendo Essa pergunta É que o Lenin Fez há tanto tempo O que fazia Deixa eu explicar O deputado Mourinho O Lênin A revolução Deputado Mourinho A obra completa Do Lênin Em vários idiomas Na revolução Russa Ele lançou Esse livro Do que fazer Como podemos agir Para fazer A revolução E nós Naquela época De esquerda Estamos tentando Tentando aprender Até hoje Entendeu A gente já sabe Como não fazer Várias daquelas Ideias Não deram Tão certo Quanto se imaginava Então a gente tem Que fazer Um outro livro O que fazer E o que não fazer Anuncio Número 5 Da pauta Emenda de plenário Ao projeto De lei 708 de 23 De autoria Da deputada Gisele Monteiro Que institui A semana estadual De luta E conscientização Sobre a depressão Feminina Parecer Ele é favorável A emenda Concluindo por Substitutivo Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado Seis da pauta Projeto de lei Número 3440 de 24 De autoria Dos deputados Luiz Cláudio Ribeiro E brasão Que dispõe Sobre a divulgação Pela rede de prevenção E enfrentamento Da violência Contra crianças E adolescentes Da cartilha Eu me protejo Porque meu corpinho É meu Que ensina a própria criança A reconhecer E se proteger De abusos E agressões Na infância No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro O parecer Embora A emenda Seja muito confusa Confesso Que eu fiquei Em dúvida Aqui De uma eventual Prejudicabilidade Mas pareceria Pela constitucionalidade Em discussão Para discutir Deputada Élica Presidente Tem um PL Número 86 Barra 2023 Que O que está na pauta De hoje Que dispõe Sobre a criação Do programa Além dos olhos Que tem com o objetivo De capacitar Profissionais Para identificar Sinais de abuso Moral Físico E sexual Em crianças E adolescentes Da outras providências Esse é o terceiro Pois é E no artigo Sétimo Fala Que o estado Poderá criar Uma cartilha Denominada Abre aspas Abuso moral Físico E sexual Em crianças E adolescentes Além dos olhos Fecha aspas Parágrafo único A cartilha Pontuará Os sinais De alerta Sobre alterações No comportamento Da criança E do adolescente E sobre como Estabelecer Uma relação De confiança Entre pais Responsáveis E a criança No artigo Terceiro Do projeto De lei Em pauta A gente tem Que o critério Dos gestores Da rede Prevenção E enfrentamento Poderão ser Promovidas Campanhas Ações E atividades Que estimulem A conscientização Prevenção Orientação Enfrentamento Contra abuso E a violência Na infância E na adolescência Então eu creio Que cabe Uma anexação Porque se trata Do mesmo assunto Como o parecer É meu Vou acatar Aqui a sugestão Da deputada Élica E vou mudar O parecer Pela anexação Ao referido PL 86A De 23 Perfeito Não havendo O que queira discutir Encerrada a discussão Em votação O novo parecer Pela anexação Senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado O anexado Passo então Ao item 7 Da pauta Relatoria Foi precisa Foi precisa Porque eu trabalho Muito com as cooperativas Catadores E catadoras Já fizemos Muitas leis E audiências E realmente Eles não aceitam Essa denominação De catadores De lixo Porque tem O gari Que tem que Catar realmente O lixo E os recicladores Que eles Reciclam materiais Que podem entrar Na economia circular Então são atividades Diferentes É bom que se diga Que a gente não deve Ter nenhum estigma Em relação Aos catadores De lixo São os nossos garis Que tem que Aliás Tem todos os cuidados De saúde Muitos deles São contaminados Não usam Os equipamentos Adequados E etc Mas catador de lixo É uma categoria Que deve ser prestigiada Recicladores De materiais É outra Então fez bem A deputada Élica Em fazer Essa diferenciação Embora Ambas As categorias Mereçam Só me dar uma parte Com certeza Absoluta Sempre Eu acho que são Três categorias Distintas Porque os garis Que pertencem Com a força De trabalho Do Estado Eles são Seletistas Estão regulados Pelas legislações Trabalhistas Com direito A todas Essas proteções Os catadores Avulsos São autônomos E os recicladores Parte deles Quando não são Contratados Por empresas Também são Autônomos Então na verdade No meu entendimento São três categorias O que não altera Nada O mérito Do projeto Do projeto Do deputado Da Taquimoto Deputado Cozolino Bom dia Bom dia Bom dia Bem Vai alterar algo Não Deputada Élica Não Não Podemos seguir Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado Item 8 da pauta Projeto de lei 989 de 2023 Autoria do deputado André Correia Que denomina UPA Dona Vete Correia A UPA de Valença No estado do Rio de Janeiro Para aparecer Deputado Luiz Paulo Senhor presidente É legalidade Com Emendas No plural Porque foram Três emendas O projeto Foi reescrito Alterando a lei Meia dúzia Desculpe Alterando a lei 6036 de 2011 A gente teve que Vossa excelência Concluiu por substitutivo ou não? Não Em discussão Mas só que Está em primeira Só porque está em primeira ainda Vai entrar em emenda em plenário Exatamente Vai entrar em emenda em plenário Pode entrar né Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado Deputado Amorim Deputado Luiz Paulo Acabou de chegar o deputado Vinícius Cosolino Você vê que a aura dele É diferente da nossa Foi tão vitorioso Que ele entrou aqui flutuando Tranquilo Uma aura prateada né Ontem ele estava levitando Lá no plenário É outra história Sem encostar o pé no chão É outra história Projeto 9 da pauta Projeto de lei 31-19-24 De autoria do deputado Anderson Moraes Que declara como patrimônio cultural E material do estado do Rio de Janeiro A cocada de Muriqui E declara o distrito de Muriqui Em Mangaratiba Como a capital estadual da cocada O Fernando está me avisando aqui Que o projeto foi retirado A pedido do relator Guilherme Delaroli Então 9 da pauta Mas teve um objetivo político né O projeto é o deputado Anderson Moraes Bolsonarista convicto Fez o próprio jato da cocada de Muriqui Para ver se ganhava a campanha lá em Mangaratiba E tudo indica que não venceu né Então retirou de pauta Desistiu da cocada Não é o rei da cocada Nesse caso eu não sei se é branco ou preto né Essa daí é de Muriqui né Tem as duas né 10 da pauta Projetos de relatoria da deputada Elika Takimoto Projeto de lei 1946 De 2023 De autoria da deputada Verônica Lima Que declara como patrimônio cultural e material Do estado do Rio de Janeiro A Universidade Federal Fluminense Para aparecer Deputada Elika Takimoto Pela constitucionalidade Em discussão Não haveria o que queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam a permaneção como estão Aprovado Sr. Presidente Deputado Cosolino Rápido Pela ordem Bom dia a todos Já me desculpando pelo atraso E agradecendo ao deputado Luiz Paulo Pelas considerações Dizer que Deputado Luiz Paulo Ontem eu estava levitando no plenário Pelo cansaço das eleições Hoje o senhor está levitando pela vitória Hoje talvez Sr. Presidente Eu Na semana passada Foi a pauta do plenário O projeto de autoria minha E do deputado professor José Mar Que declara como patrimônio Histórico, cultural e turístico Do estado do Rio de Janeiro O estado de São Januário Do Vasco E Ele foi aprovado Em primeira votação Com uma emenda feita Por Designado Parecido a comissão de esportes Deputado Luiz Paulo Que Conseguindo a não possuir Nenhum gravame O estádio De São Januário E Voltaria a redação do vencido Na próxima semana Por uma solicitação Minha à presidência Mas a diretoria Do Vasco Informada Até por um amigo Nosso em comum O diretor Williams Entrou em contato Comigo Pedindo para que o projeto Não fosse pautado O estádio de São Januário Está em reforma E O arquiteto Que até é um arquiteto conhecido Foi secretário de urbanismo Aqui na capital Me passou uma série De 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 Que São É Patrimônio Mas por isso que eu fiz a emenda Sim Mas Que os projetos que são É É Patrimônio Por exemplo No município do Rio E aí eu tomei conhecimento Que tem um projeto igual Deputado Luiz Paulo Em âmbito municipal De autoria até do deputado Hoje deputado federal E então Vereador Tarcísio Mota Do pessoal E o projeto dele Também prevê Que não é tombamento Que é apenas um gravame Foi remetido Ao órgão De guarda De patrimônio Do âmbito municipal E aquele órgão Demorou Muito tempo Para licenciar A obra do Vasco Então eu pedi Que não fosse pautado Na próxima semana Isso me causou Uma preocupação Porque aqui Nós aprovamos Toda semana Diversos projetos Que declaram patrimônios Culturais Históricos Então acho que valeria A pena aqui na CCJ A gente fazer esse estudo Sobre qual é o impacto Que isso causa Junto ao INEPAC Que é o órgão estadual De proteção do patrimônio Cultural Se vossa excelência Me permite No início No início dessa legislatura Bem no início Dos trabalhos aqui Da CCJ A gente Se debruçou Sobre essa questão Justamente porque Alguns projetos Estavam indo Para o INEPAC Demoravam a voltar E nós chegamos E nós chegamos aqui A conclusão Depois de profunda Análise da legislação Que na verdade São algumas Antigas Que a declaração E reconhecimento De algo como patrimônio Cultural Imaterial Não gera nenhum impacto Para a construção Para a obra Para a restrição De manutenção De fachada Nada disso É apenas um reconhecimento Por parte do parlamentar Que tem algum apreço Ou alguma relação Com aquela pauta Ou com aquele patrimônio De declarar Através do seu mandato O reconhecimento Que o Rio de Janeiro Reconhece Como por exemplo A UF O projeto anterior De autoria Deputada Verônica É um prédio federal Nós não teríamos Capacidade de impor Nenhum gravame Ou coisa parecida No âmbito federal Mas sem dúvida nenhuma Na concepção Da deputada Verônica A UF É um patrimônio Do estado Do Rio de Janeiro Na memória Do cidadão fluminense Então assim Eu me permito Discordar Inclusive da direção Do Vasco Porque o projeto De vossa excelência Só lhe qualifica Como alguém Junto com o professor Josemar Que credenciou O estado Como patrimônio Da cultura Do Rio de Janeiro Mas não gera impacto Algum para obra Para licenciamento Físico Nada Presidente Inclusive a gente Tinha posto Vários Eu já tive Eu já tive Eu já tive A oportunidade De me dedicar A essa questão Tinha até proposto À época A deputada Verônica De redigir Um documento Entre aspas Regulamentador Porque são três coisas Distintas Um deputado Declara patrimônio Material Vou dar o seu exemplo A Universidade Federal Do Rio de Janeiro Zero de problema É uma sigla Mas tem uns deputados Aí bota Situado Na rua tal Tal, 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 tal Faz imensão Ao imóvel Faz imensão Então a gente tem que tirar O endereço Tem outros deputados Que botam Patrimônio material E aí A gente Para Dar alguma legalidade A gente bota um artigo Dizendo que A declaração De Não implica Em impedimento De obras físicas De remodelações Etc, etc E tem a terceira Vertente Que é do deputado Vinícius Cosolino Que não foi Material Nem material Ele declarou Como Patrimônio Artístico Cultural O estádio De São Januário E aí Em plenário Eu já olhando O problema Lá na frente Eu sugeri Uma emenda Que isto Não afetaria A possibilidade Eu sabia Que o Vasco da Gama Está nesse processo De o Vasco Fazer as obras De reforma Remodelação Ampliação Etc, etc Então são Três vertentes De procedimento E é claro Que o Não falo Pelo órgão municipal Porque eu nunca Conversei com eles O INEPAC Não tem nenhum gosto Que a Assembleia Legisla sobre isso Que eu já conversei Com eles Nenhum gosto Porque Acaba tudo Indo para lá E dá uma mão de obra Para eles Imensa Segundo eles Com uma equipe Muito pequena E muitas vezes Não tem nenhuma Concordância Que aquilo seja Patrimônio Então Nós é que Devíamos Estabelecer Uma regra De comportamento Para as três Hipóteses Possíveis E que essas Regras Como já tem Acontecendo aqui Fossem escritas Aprovadas E aí você Caracterizava Eu com sinceridade Eu com sinceridade Não acho que o patrimônio Da cidade do Rio de Janeiro No seu projeto Vai criar problema Nenhum Porque as obras Do Vasco da Gama Como qualquer obra Na cidade do Rio de Janeiro Estarão licenciadas E se está acontecendo Já estão E o Vasco Também Pelo que eu tenho Lido no jornal Estaria entre um dos clubes Como Que poderia vender Potencial Construtivo Que é lei Aprovado Pela Câmara Então Mas Se ouve o pedido A decisão É de Vossa Excelência E Vossa Excelência Tem a autoridade De Fazer o seu projeto Parar O projeto é seu Me permite uma parte Vossa Excelência Ainda teria Um quarto Um quarta vertente Que é o tombamento Que também temos Competência de fazer E esse sim Também gera Mas o tombamento Aí não O tombamento Gera tudo Você está tombando Não pode mexer Aí tem que ter endereço O tombamento O que eu Eu levantei essa Essa questão de ordem aqui Pensando das assessorias Conversarem E tentar fazer Uma regulamentação É isso mesmo Sobre essas questões De patrimônio Pode partir daqui Partir aqui da CCJ Agora é feito É isso Porque é algo que Isso que eu quis lá atrás De vez em quando Deputado Luiz Paulo Já está designado Relator dessa proposta Já Ele está com pouco trabalho Isso gera uma dúvida Não apenas aqui Internamente Concordo Para o parlamento Mas também Para arquitetos Para as pessoas Que são Protetoras do patrimônio cultural E isso acaba Causando insegurança jurídica Pode inclusive Vir para a resolução Da casa A especificação De que que é Como é que faz Quais são os critérios Pode ser uma lei complementar Também Vamos avançar nisso Mas pode ser uma lei complementar É autoria da CCJ E a gente define as regras Mas de antemão Me parece excesso De preciosismo Inclusive Vou Requerer uma PEC Que tem aí Tá mitando Do Malafaia Eu acho até que sou Co-autor também Eu vou juntar isso Perfeito Está dito então E aí submetemos aqui O colegiado Então nós já Votamos o 10 Vamos para o 11 Pela ordem Presidente Rapidinho É um tema Fora de pauta Estava conversando Outro dia Até com Nossos assessores Aqui da CCJ Vossa excelência Lembra que eu tinha Feito uma proposta De que Para efeito De assinatura A gente não tivesse Que assinar Todas Mas podia assinar As resoluções Quem tivesse A divergência Do voto vencido Porque na verdade Para a assessoria Pega A gente vota 60 projetos São 7 aqui São 7 vezes 60 400 assinaturas Então Eu achava Que na era Digital Isso tudo Está sendo filmado Que a gente podia fazer Em bloco Sobretudo aquelas Que a gente vota Em bloco E eu acho Que estavam Vossas excelências Estavam discutindo Como resolver isso No sentido De simplificar Nem precisamos Discutir isso agora Só lembrar Voto divergente Temos que assinar Um por um mesmo Voto divergente Então façam Estudos jurídicos Se é possível ou não Com o maior prazer Que eu vou votar Divergente Então a gente podia Fazer uma assinatura Em bloco Para todos Não existe Assinatura em bloco Para os votos divergentes Todos o deputado Luiz Paulo Em alguns casos Meu também Briguem Eu gosto Quando isso acontece Briguem Briguem Eu aprendo Com o duelo Do deputado Luiz Paulo Não, não é Cada processo É um processo Ele não pode ser Um processo coletivo De assinatura É um por um E a gente não vai ter Torcicólogo na mão Para assinar por dia 60 processos Não dá Por essa lógica A gente nem poderia Votar em bloco Aqueles que a gente vota No final de tudo Sim, mas houve Houve consenso Nessa questão da assinatura Eu já estou apresentando Meu voto divergente Nesse caso do voto Podemos continuar Presidente Já percebi que o assunto É um teore ideológico Profundo aqui Daqui a pouco Mico Não é agora Mas num tempo Daqui a pouco Tu vai reclamar O seguinte Porra Não assinei isso Eu crio problema Num plenário Muitas vezes De apoiamento Chega aqui O deputado Vamos chegar ali Não acontece com ele Mas chega lá O assessor Que não faz isso Do Cozolino Assina aqui O apoiamento Eu falei Como é que eu vou assinar Ele não assinou Aí depois Ele vai me escolher Mas como é que tu apoia Aquilo que eu mesmo Não estou propondo A assinatura Sabe A gente tem que ter Bom É uma coisa mais séria Retiro parcialmente Temporariamente Na questão de ordem Retirada parcialmente A questão de ordem Vamos ao item 11 Projeto de lei 3176 De 24 Autoria da deputada Marta Rocha Que altera a lei 9.249 De 22 de abril de 2021 Incluindo o item Menopausa precoce No programa de qualidade De vida da mulher Parecida Da deputada Érica Taquimodo Pela juridicidade Em discussão Estamos vendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado 12 da pauta PL Só sugeri a minha assessoria Também Para fazer o da Andropausa precoce Justo Projeto de lei 12 da pauta É o PL 3663 De 24 Eu vou pedir vista Desse Chegou logo dizendo O 3663 De 24 É Eu vou anunciar Mas já definida A vista Para o deputado De autoria Deputado Andrezinho Siciliano Que declara A Baixada Fluminense Como a região Do surque Corrida de charrete No estado Do Rio de Janeiro Projeto retirado De pauta Com vista Para o gabinete Deputado Carlos Mink Só esclarecendo Que é uma questão Dos defensores Da causa animal Se isso é ou não é Objeto Mas vamos estudar Com calma Para ver Se é possível Conciliar a ideia Com a questão Com a questão Da proteção Inclusive Tem a lei estadual 7194 De 2016 Que proíbe O fretamento De charrete Carroças E outros materiais De tração animal Vou discutir também Com a deputada Érica Com o deputado Andrezinho Que agora é prefeito Andrezinho Vai ver que ele vai fazer Lá a corrida De charrete Lá em Paracanquista A gente transforma O PN dele Em uma indicação Legislativa Para repressão Ao prefeito Para reprimir A corrida de charrete 13 da pauta Projeto de lei 3043 de 24 De autoria Do deputado Wellington José Que declara A quadrilha De São Judas Show Pertencente A paróquia Nossa Senhora Das Dores E São Judas Como patrimônio Cultural e material Do estado Do Rio de Janeiro E da outras providências Para aparecer Deputado Vinícius Rosolino Sr. Presidente Parecer pela Constitucionalidade Deputado Fred Não há visto De iniciativa Nesse projeto São Judas Show Não conhecia Nem o deputado Fred conhece Acho que ele não sabe Nem onde é Essa igreja São Judas Show Nossa Senhora Das Dores E São Judas O nome que é curioso Que eu conheço É a do Cormesia Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneção Como estão aprovado 14 da pauta PL 3627 de 24 De autoria da deputada Verônica Lima Que altera o texto Da lei 5.645 de 6 de janeiro De 2010 Para incluir no calendário Oficial do estado Do Rio de Janeiro O dia das pernaltas Pernas de pau Olha só O deputado Amorim Deputado Luz Palma Eu tenho quase certeza Que há duas sessões atrás Esse projeto Veio à pauta Nós votamos patrimônio Reconhecendo como patrimônio Cultural E agora é o dia Agora é calendário Deputada Élica Taquimoto Deputada Verônica Vai bater recorde De produtividade Legislativa Só com as pernas de pau Vai parecer mil Devia valer para o estime De futebol Deputado Cozolino Deputado Cozolino Aparecer É pela constitucionalidade Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado 15 da pauta Projeto de lei 5.631 de 22 De autoria da deputada Marta Rocha Que dispõe sobre a campanha Estadual de coleta De DNA de pessoas vivas Sem identificação O parecer é pela Constitucionalidade Com emenda A emenda para retirar Que o poder executivo Regulamentará Essa lei Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei 22 98 de 23 É o 16 da pauta De autoria dos deputados Dani Monteiro Carlos Mink Dispõe sobre a participação Proteção e defesa Dos direitos Do usuário Dos serviços públicos Da administração pública E regulamenta A criação De conselhos De usuários No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Parecer é pela Constitucionalidade Com emenda Presidente Presidente Eu também vou Pedir vista desse E já justifico Rapidamente É um projeto De uma complexidade Enorme Ele tem Deixa eu ver Quantos artigos 50 e tantos 44 artigos Remete a várias questões Que existem Em outras leis Esse projeto está tramitando No Congresso Nacional Um bem parecido Vários desses Já existem leis Por exemplo Pagamento por serviços ambientais A casa Crédito de carbono Se não me engano Como é que chama O deputado Que apresentou O projeto Que a gente discutiu Outra vez Até elogiamos E até uma audiência Pública Foi o deputado Daniel Librelon Daniel Librelon Então Joga com várias leis Que já existem Então Sem dúvida nenhuma Isso prosperando Terá que haver Uma audiência pública Chamando as autoridades As empresas Que trabalham Com crédito de carbono Uma bolsa verde Que existe aqui No Rio de Janeiro Que trabalha Também com crédito de carbono Portanto Esse é o objeto Só para não dizer Que é uma coisa simples É complexo mesmo Mas é meritório Também Querer discutir Isso de forma integrada Deputado Luiz Paulo Presidente O governo do estado Deputado Carlos Mink Na época que era Secretário De fazenda E planejamento O senhor Nelson Rocha Ele fez um estudo Profundo Dessa questão E Apresentou Salvo erro de memória Três projetos De leis Que estavam Respaldados Na criação Do crédito de carbono E a bolsa verde Para que esses ativos Pudessem ser Comercializados E o governo Não mandou Os projetos Para casa Possivelmente Deve ter entregue Ao deputado Bacelar O deputado Bacelar Apresentou Esse projeto Em 23 Nós estamos No final De 24 Eu li Esse projeto De forma Detalhada Eu assisti A audiência Pública Presidida Pelo deputado Libreiron Eu fui Ao lançamento Da futura Bolsa Futura Porque não existe De valores Do estado Do Rio de Janeiro Que poderia Comercializar Também Os créditos De carbono E Tive Uma conversa Junto Com o deputado Rodrigo Amorim Com o secretário Adilson Sobre o tema Que também Estava estudando A matéria A característica Do governo Do estado É estudar 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 Mas não Concretiza Nada Então Eu entrei Com o pedido De pauta Desse projeto Me lembro Que o deputado Bacelar Até errou Deputado Autorinha Deputado Luiz Paulo Projeto de lei E aprovou Para vir a pauta E eu fui lá Levantei Corrigindo Não é meu Não O projeto É seu O projeto É seu Não é meu Então já está Pedido Para entrar Em pauta Então Só estuda Matéria Apresento Emenda Mas eu acho Importante Que essas coisas Aconteçam Aconteçam Volto a dizer Este é um governo Que estuda 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 Mas não conclui Nada Eu acho que a gente Me permite Rapidamente Deputado Luiz Paulo De fato Exatamente isso Foi A gente teve uma conversa Deputado Luiz Paulo Com o secretário Adilson Sobre o tema E tem Três técnicos Lá no planejamento Me parece que um deles Vem do mercado financeiro Inclusive E falam com muita propriedade Sobre o assunto Se vossas excelências Assim Concordarem Talvez Eu não sei qual vai ser A brevidade de inclusão em pauta Talvez tão logo Mas de repente De a gente marcar Uma Não digo uma audiência pública Mas uma reunião nossa Com esses três técnicos Porque fazem ali Rapidamente Em 40 minutos Um apanhado Do que se pretende De verdade Do que se chegou Porque o assunto é interessante Eu já tive a oportunidade Salvo engano O deputado Fred Também ouviu Essa apresentação É um bom caminho Para discussão Se vossas excelências Eu acho positivo Eu tento marcar Com eles Uma data Porque o requerimento De inclusão Na hora do dia Já foi aprovado Pela plana Pode entrar A qualquer momento Então vou tentar Marcar mais breve Alguma sugestão De data Sexta-feira Um dia que não tenha Melhor Melhor Tentar marcar Então para sexta-feira Essa conversa E informa Vossas excelências Eu queria Mas de qualquer forma Concordando com o vosso encaminhamento E também Agradecendo as As lembranças Do deputado Luiz Paulo Que são todas corretas Queria apenas fazer Um brevíssimo comentário Que é o seguinte O deputado Chico Machado Ele tem Se oposto E apresentado Muitas emendas Quando a gente Apresenta projetos Por exemplo Rios de proteção permanente Ou recentemente Um projeto Transformando o Rio Macaé Em interesse turístico Até brinquei Que ele apresentou Seis emendas Eu disse que os boizinhos Dele iam ter Uma água mais farta E mais limpa E esse projeto De dizer que o Rio Macaé Era de interesse turístico Não era para De forma alguma Tirar a água Dos boizinhos Protegendo as margens E até mais água De melhor qualidade Mas ele não estava presente Embora tenha emendado Então O que eu acho É o seguinte Esse projeto aqui Que eu concordo Com o mérito dele É necessário Isso É verdade Estimula as pessoas A preservar Coloca recursos Faz girar A economia ambiental Digamos assim Agora seria bom Que as pessoas Se preocupassem Não apenas Em receber alguma coisa Em troca disso Mas em preservar De fato Porque eu estou vendo Uma certa contradição Entre a intenção E o gesto Quando há projetos Preservacionistas O deputado Chico Machado Obstrui Emenda E etc Esse projeto É para quem Tem áreas Que possam ser preservadas Receber algum De entidades públicas Privadas E etc Aí ele se interessou Mais nesse caso É só para lembrar ele De que para receber Alguma coisa Tem que preservar outras Então não cabe a ele Obstruir os projetos Preservacionistas E incentivar os projetos Que os futuros Preservacionistas Recebam algo Em troca disso Ou seja Para receber Tem que proteger É apenas um recado Para o nosso deputado Chico Machado E aos seus estimados Boizinhos Então está retirado De pauta Com vista Ao deputado Mink Para a gente tentar Talvez nessa próxima Sexta-feira Fazer essa reunião Não vamos dar o tom De burocrático Da audiência Tem que reservar Espaço A gente faz Em algum canto Pode ser lá na CCJ Ou num outro local E faz a reunião Com eles 23 da pauta Projeto de lei 38, 23 e 24 De autoria Do deputado Renan Jordi Declara como patrimônio Histórico, cultural Turístico, gastronômico Desculpa, desculpa É o 18 Verdade É que o outro texto É tão longo Que eu fui passando As foras e não Acabei pulando o 18 Então Anuncio 18 da pauta Projeto de lei 30, 85 De 24 De autoria Do deputado Anderson Moraes Que institui O programa de saúde PET da família E da outras providências Pareceria meu Pareceria pela Constitucionalidade Com emendas Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Presidente, rapidamente Só para dizer que eu Eu fiz uma cobrança animal Ao doutor Fernando Amorim Sobre aquele projeto Do Luiz Paulo Comigo Que muda o código Ele tinha prometido Para hoje Mas antes De eu ameaçar Trazer aqui vários Cães e gatos Ele prometeu Para a próxima semana Então ele se livrou De eu trazer aqui Uma matilha de pitbulls Para pular no pescoço Fica o compromisso aqui Público Quarta-feira A gente traz Desculpa Realmente a gente tinha Combinado aqui Na última Vossa excelência Também não receberá Nenhuma Boa Agradeço Projeto de lei 19 da pauta 4130 de 24 De autoria do deputado Fred Pacheco Que institui o espaço Do artesão local Destinado ao comércio De produtos artesanais No âmbito do estado Do Rio de Janeiro O parecer é pela Constitucionalidade com emenda Tem discussão Pratico ti Pratico ti Deputada Érica Presidente Tem uma lei Número 9884 Perdão Perdão Presidente Segue Não havendo o que queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado 20 da pauta Projeto de lei 2967 de 24 De autoria do deputado Munir Neto Que dispõe sobre a realização Do exame Precivit AD2 Para a detecção Da doença de Alzheimer Na rede pública De saúde No âmbito do estado Do Rio de Janeiro E da outras providências Para aparecer Deputado Fred Pacheco Aparecer pela Constitucionalidade Com emendas Em discussão Para discutir Para discutir Deputada Érica Então Pela lei Número 9884 De 2022 Tem Essa lei Abre aspas Autoriza o poder Executivo A criar Institutos Da memória Como centros De referência Especializados Na prevenção E tratamento Da doença De Alzheimer E outras doenças Cerebrais Degenerativas Na forma Que menciona Isso foi da autoria Do deputado Márcio Canella No artigo Segundo Os centros De referência Têm como objetivo Promover O exame Para diagnóstico E tratamento Das doenças De Alzheimer E outras doenças Cerebrais De caráter Degenerativo O mais precoce Possível Em todas as unidades Da rede pública Da saúde do estado Para reduzir ao máximo As deficiências adicionais E garantir A maior autonomia Possível A paciente Então Eu creio que seria Pela prejudicabilidade Presidente 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 Ouvindo Aqui a fala Da deputada Érica Na medida Que aqui Está definido O exame E no da deputada Está Que ela leu Está de forma Genérica Fala mais perto Que como tem Essa sirene Lá fora E a vossa sirene Está com a mão Aqui do pé da boca A gente não ouve nada Então repetindo Ouvindo O parecer Parecendo A discussão Da deputada Érica O projeto Que ela acabou De ler Ela fala Da detectação Da doença De Alzheimer Mas fala De uma maneira Genérica E aqui O autor Deputado Munir Neto Ele fala De um exame Específico Que eu até Não conheço Mas chama-se Presivite AD2 Então Eu gostaria De pedir vista Porque eu tendo a Seguir o parecer Do deputado Fred Pacheco Mas como a deputada Fez um estudo Eu pegaria o número Do projeto dela Para também Dar uma examinada Para ver se é possível Havê essa conciliação Pode ser presidente? Perfeito Então o projeto com vista O deputado Luiz Paulo Eu também Só para reforçar Deputado Eu também Percebo a boa intenção Inclusive do programa Do deputado Márcio Canella Mas eu também Entendi que aqui É específico Porque fala Especialmente De um exame Que no programa Deputado Márcio Canella Não está detalhado E aqui fala Da obrigatoriedade De se falar Desse exame E ainda tem Uma outra coisa Esse Dispõe sobre a realização De um exame O outro é um programa Programa Exatamente Programa não é nada É E esse aqui Obriga a realizar o exame Programa Que altera a lei 5.645 De 2010 Para incluir O dia da luta Contra o capacitismo No calendário oficial Do estado do Rio de Janeiro O parecer Do deputado Fred Pacheco O parecer É pela Judicidade com emenda Já saudando O deputado Andresinho Siciliano Parabenizando Pela Pela exitosa Campanha Em Paracambi E dizendo Que também Sou um incentivador Dessa alteração Também Porque isso É uma luta Nossa Contra todo E qualquer tipo De capacitismo Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permissão como estão Aprovado 22 da pauta Projeto de relatoria Deputado Luiz Paulo Projeto de lei 1521 de 23 De autoria Dos deputados Carlos Mink E Marina Do MST Que dispõe Sobre a criação Do programa De restaurantes populares Ebert de Souza Betim No âmbito Do estado do Rio de Janeiro Para parecer Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Apesar Dos restaurantes Populares Já existirem Desde a época Do governador Garotinho Teve mais difusão Mas já existia Também Antes dele De forma Mais tímida Na verdade A novidade Aqui É o nome Dessa figura Lendária Histórica Importante Que é O Ebert de Souza De qualquer forma Nós tivemos Que No nosso parecer Reescrever o projeto Com um todo Então Então O meu parecer É Pela Evidentemente Constitucionalidade Mas com 15 Emendas Sendo que Na Emenda número 2 Depois Da Da palavra Preços Populares Do artigo 1 Eu acrescentei Aqui Não está aqui Uma vírgula Subsidiados Para ficar Coerente Com Artigo 7 Que já está Dizendo que é Subsidiado Então Este é O O parecer Para discutir Para discutir Deputado Carlos Domingos Não Eu queria agradecer O deputado Luiz Paulo A assessoria Que realmente melhorou A deco E essa questão Do subsidiado É verdade A gente não cria Novos subsídios Já é Já é Subsidiado A gente não está criando Porque senão Esbarraria Em questões De recuperação E tal Na verdade Se não for Subsidiado Nunca vai ter Alimentação A um real Essa que é a verdade Então agradecer Aqui Ao Luiz Paulo E a digníssima A assessoria Melhorou bastante O projeto Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que Aprovam A permanução Como estão Aprovado Agora Queremos para a jornada Do 23 ao 25 De um conluio Do deputado Carlos Domingos Com o deputado Jordi Um conluio gastronômico Acho que eles vão fazer Luiz Paulo Deputado Luiz Paulo Deputado Jordi Estão unidos Gastronomicamente Deputado Luiz Paulo Está aprovando Todos os projetos E vão fazer Um tour gastronômico Pelo Rio de Janeiro Continuar o material E colocamos Eu queria Só Senhor presidente Dizer o seguinte Para minorar O problema Eu tirei A palavra Tirei o endereço Porque quando você Bota endereço Perfeito Você se transforma Em material Então estamos Estamos tirando E acrescentou Não implicará E acrescentamos Aquela questão Do Do gravame E São no 23 24 e no 25 Então seria Constitucionalidade Com Com o emendo Então vamos Pedir licença ao plenário Que os senhores Que aprovam a votação Em bloco do 23 ao 25 Porque é o mesmo objeto Só muda o restaurante Permaneção como estão Aprovado Mas eu queria só Registrar Deputado Que lá em Niterói O Jordi é 22 Eu sou 12 Mas o presidente Eu acho que a CCJ Podia depois Mandar uma lista Para o deputado Jordi Dos outros 345 restaurantes E bares Que vão torná-lo Recordista De projetos Aqui Transformando Cada um deles Vai ser campeão Vai estar rivalizando Justamente com a deputada Verônica Deputada Verônica Batendo recorde de produção Com as pernas de pau E o deputado Uma briga niteroense Pelo menos Não é caras de pau Pelo menos É só caras de pau Uma briga niteroense Então vamos embora Em discussão Os projetos Em bloco Do 23 ao 25 Não havendo o que ele Discutir Encerrado a discussão Em votação Os projetos Têm o mesmo parecer Que é pela Constitucionalidade Com a emenda Senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado Passemos então Ao 26 da pauta Projeto de lei 3510 de 21 De autoria do deputado Rodrigo Amorim Que veda a realização De corridas Utilizando cães Com ou sem raça definida De qualquer linhagem Variante ou categoria Em todo o estado Do Rio de Janeiro O parecer É do deputado Guilherme Della Role O parecer é pela Constitucionalidade Com emendas Mas tem um voto Inseparado Deputado Mink Inclusive quero dizer Que esse voto Inseparado Foi a pedido De vossa excelência Para corrigir Posso designar Vossa excelência Como relator E aí Para não haver votação E vossa excelência Dá o parecer Foi a pedido De vossa excelência Para corrigir E dignificar mais ainda O projeto Então Passo então Ao deputado Mink O parecer de vossa excelência Também é pela Constitucionalidade Com emendas Mas são emendas Distintas Então Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação O parecer do novo relator Designado Deputado Carlos Mink Pela Constitucionalidade Com emendas Antes que aprovam Permaneção como estão Aprovado 13 emendas Não por acaso Porque 13 Agora já tem vários significados Eu sou do 40 27 da pauta 13 emendas Devia ser deputada Élica Projeto de lei 27 da pauta Ou 2313 Aí 13 de novo Deputado Mink De 23 De autoria do deputado Renato Machado Que declara como patrimônio Cultural e turístico De natureza e material Do estado do Rio de Janeiro A biblioteca municipal Leonor Leite Bastos de Souza Localizada no município De Maricá Para aparecer Deputado Érica Taquimundo Constitucionalidade Com emendas Não É Delaroli Desculpa Deputado Delaroli Desculpa É o parecerista Pela constitucionalidade Com emendas Só uma observação Esse projeto Já foi baixado Em diligência O INEPAC Voltou sem resposta Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado 28 da pauta Também de relatoria Deputado Delaroli Projeto de lei 359724 De autoria Das deputadas Dani Monteiro Dani Balba E Elika Taquimundo Que declara o serviço De mototáxi E os trabalhadores Conhecidos como Mototaxistas Como patrimônio cultural E material do estado Do Rio de Janeiro O parecer do Deputado Delaroli É pela constitucionalidade Com emenda Em discussão Não havendo quem queira discutir Deputado Luiz Paulo Discussão Declara o serviço De mototáxi E os trabalhadores Conhecidos como Mototaxistas Com patrimônio cultural E material Do estado do Rio de Janeiro Uma classe Eu só acharia Que é o mototáxi E os mototaxistas Porque Os trabalhadores Individualiza Isso E a categoria É uma questão Só Só redacional Para a deputada Elika Pensar Porque Você está fazendo O serviço O serviço O mototáxi Não anda Se não tiver O mototaxista Mas quando Bota ali Os trabalhadores Individualiza Então O seu serviço De mototaxi E os mototaxistas Que são os pilotos Só tirar os trabalhadores Que aí Não sentia Está de acordo Posso então Designar Deputado Luiz Paulo Como relator Porque o deputado De Lara Ele não está aqui Então Em parecer Em discussão O parecer Do novo relator Designar Deputado Luiz Paulo Pela constitucionalidade Com emendas Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado 29 da pauta Projeto de lei 38 35 de 24 Autoria da deputada Marina Do MST Que declara patrimônio histórico Cultural e material Do estado do Rio de Janeiro A feira da roça De Nova Iguaçu Aferni Para aparecer Deputada Erika Takimoto Continualidade Com emenda Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei 38, 36 de 24 E a deputada Erika E a deputada Marina Do MST Que dispõe Que institui O Observatório Da Educação do Campo Regina Pinho No âmbito do estado Do Rio de Janeiro E da outras providências Aparecer Deputada Erika Takimoto O que que é isso? Com institucionalidade Com emendas Em discussão E para discutir também Deputado Cozolino Senhor presidente O projeto Não identifica Onde o órgão Se encontraria Na estrutura do estado Então Eu entendo Que existe Uma inconstitucionalidade Tendo em vista Que existe Um vício De iniciativa Decorrente Da criação De um órgão Na estrutura Do poder executivo Por iniciativa De uma parlamentar Para discutir Deputado Luz Paulo Senhor presidente Um pouco na linha Do Deputado Cozolino Um observatório Claro que ele cabe Em diversas secretarias Nesse caso específico Seria na secretaria De educação Mas olha só Um observatório Não é um ente Sobrenatural Que usa a inteligência artificial E faz o catálogo dos dados Depois divulga Imprime E etc Precisa de gente Para operar E quando precisa de gente Para operar Invade a competência Do poder executivo Que está mexendo Na estrutura Esse é o Caso específico De uma Indicação simples Ou quiçá Em uma linha Mais genérica Porque está criando Uma nova estrutura Uma indicação Legislativa A ideia Ela é Absolutamente Pertinente Então se Vossa excelência Deputada Elika Takimoto Assim o desejar Poderia dispor Sobre isso E propor Uma indicação Legislativa Presidente No sentido de salvar O Projeto Presidente Deputado Mas é uma sugestão Na linha Na linha Do Deputado Vinícius Cosolino Mas e também Com interesse Manifestado Pelo deputado Luiz Paulo De salvar Eu proporia Eu proporia Deputado Deputado Luiz Paulo Uma outra linha Para salvar Que seria criar Um programa A gente já fez Você me permite Uma parte Na verdade Observatório Não necessariamente Precisa ser um novo órgão É Pode ser uma unidade De estudo De alguma coisa Dentro de alguma secretaria Poderia ser um programa Um programa Se vossa excelência Me permitir Mas de verdade Deputado A gente tem feito isso Exercícios De salvar projetos Mas é um projeto Com todo um carinho E respeito Muito ruim Mal escrito Que cria Da forma que está Cria uma Cria despesa É uma inconstitucionalidade flagrante Vai precisar de cargo Eu recomendaria Que a autora Diga o que ela quer De verdade Apresente um PL novo Bom, mas por via Das dúvidas Se vossa excelência Me conceder Uma vista Para tentar Transformar Ouvindo a autora Esse projeto Num programa Presidente O deputado É Existe A lei Número 8.350 De 2019 Que institui A política estadual De educação No campo E fala Sobre a criação De um programa Fica instituída A política estadual De educação No campo Em consonância Com a política De educação No campo Desenvolvido Pelo governo Do estado E fala também Em algum momento Aqui Que trata Do mesmo assunto Eu entendo Que esse projeto De lei Da deputada Marina Cumprimenta Esse programa Que já está Instituído No estado Do Rio de Janeiro Então tem que alterar A lei Mas assim Claramente Deputada Erika Eu tenho Minha discordância Não complementa nada O projeto Não está dizendo Complementa nada E volto a dizer Programa É obra de ficção Governo Implementa Isso Institui É para fazer O projeto É ruim Porque não observa Os requisitos Constitucionalizados Deputado A gente cria Os produtos Nas leis Orçamentárias Para autorizar O governo A fazer Agora Com as emendas Impositivas Com as emendas Impositivas Agora Verdade Com todo o carinho E esforço Deputado Miki Sou um dos que me esforçam Mas esse projeto Salvo o melhor juízo É insalvável Ele é inconstitucional Agora Legítimo Se deputada Marina Quiser Propor um programa Tentar alterar A lei já existente Mas aqui A gente vai ficar Fazendo exercícios De salvar Algo que é Insalvável Na essência Seria diferente Se a deputada Marina Quisesse fazer Um censo Da educação No campo Um observatório Já envolve Pessoas Já envolve Uma estrutura Da administração Pública Então realmente Acho que Fica difícil Que nós pensemos Pela deputada Queria adivinhar O que ela quer E tentar adequar Presidente Eu vou pedir Para retirar de pauta Por favor Melhor E assim Já está contemplado Não precisa Minha vista Eu converso Diretamente Com a deputada Élica Com a deputada Marina Para criar um programa Complementando a lei Que já existe Obviamente A deputada Élica Tem todo o direito Legítimo E está tirada de pauta É a relatora Mas esse exercício De a gente ficar Querendo salvar Projetos ruins E tirar de pauta Nem sempre dá certo E tira de pauta A gente acaba Atrapalhando O andamento Dos trabalhos Porque fica um volume De projetos retirados De pauta Eu me recordo Que no ano passado Nós fizemos aqui Em momentos finais Do ano Nós fizemos Cinco sessões De projetos Que foram retirados De pauta E foram Cinco sessões Tenebrosas Porque a gente Tira de pauta Esquece E volta o exercício Para essas cinco sessões São sessões Que se arrastam Com quatrocentos projetos Então o projeto Retirado de pauta Pela relatora 31 Projeto de lei 3711 de 24 De autoria Do deputado Vitor Júnior Que declara Como patrimônio Cultural e material Do estado do Rio de Janeiro Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Sabiá No município de Niterói Para parecer Deputado Vinícius Cosolino Sr. Presidente O parecer É pela Constitucionalidade Com emendas Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado 32 da pauta Projeto de lei 3813 de 24 De autoria Da deputada Marina Da MST Que institui A política De assistência Psicossocial Para familiares De pessoas Diagnosticadas Com tuberculose No âmbito Do estado do Rio de Janeiro Para parecer Deputado Vinícius Cosolino Sr. Presidente O parecer É pela Constitucionalidade Com emenda Para suprimir O artigo 8 Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei 33 da pauta Projeto de lei 3826 de 24 De autoria Do deputado Carlos Mink Que Projeto de lei Que declara O festival internacional Intercâmbio de linguagens Fio Como patrimônio histórico Cultural e material Do estado do Rio de Janeiro Para parecer Deputado Vinícius Cosolino Sr. Presidente O parecer É pela Constitucionalidade Com emendas Está corretíssimo Suprimiu coisas Que não poderiam Estar no projeto Agradeço Deputado Cosolino Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Passo então Isso aqui está retirado Passo então Coloco aqui em votação A possibilidade de votação Em bloco Dos projetos Que os pareceres Versam sobre Inconstitucionalidade Anexação E prejudicabilidade Senhores que aprovam Votação em bloco Permaneçam como estão Aprovado Aqui está dizendo Que retirou O 37 Foram retirados Eu vou anunciar Os retirados Apesar de ser De uma Inconstitucionalidade Gritante Boa tarde Não, não Aqui Inconstitucionalidade Então Passemos então A inconstitucionalidade Os projetos Cujos pareceres Versam sobre Inconstitucionalidade São precisamente Os projetos Dos itens 34 ao 41 Com exceção Do 37 Que foi retirado De pauta Repetindo Blocos Do 34 Ao 41 Com exceção Do 37 Que foi retirado De pauta Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovados Os pareceres Pela Inconstitucionalidade Dos referidos Projetos Passo ao bloco De anexação Que vai Do 42 Ao 45 Sendo que O 43 Foi retirado De pauta Além do 47 Então Repetindo Do 42 Ao 47 Foram retirados O 37 E o 46 O 46 O 46 Foi retirado De pauta O 43 Também Isso Então Deixando claro 42 Ao 47 Sendo que O 43 E o 46 Foram retirados De pauta 46 O 46 O 46 O 46 O 46 O 46 O Fernando tomou Do canabidiol hoje 43 e 47 Deputado Mink Está certo Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado E os últimos Do bloco São aqueles que Pareceram que versam Sobre prejudicabilidade Que vai Do 48 Ao 62 Sendo retirados De pauta O 49 O 52 57 E o 60 Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Algum deputado Quer fazer uso da palavra Não havendo quem queira Fazer uso da palavra Agradeço a presença De todos Todas as assessorias TV Alerje Todos os técnicos E declaro Encerrada a sessão Convocando Desde já Para a próxima Quarta-feira Em pleno vapor Muito obrigado a todos E aí E aí E aí E aí